Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco. É simples ser feliz. Música Nós pegamos uma mesa, aí nós pegamos, mohamos, pegamos, botamos papel colorido, aí depois nós cortamos, enfeitamos, aí depois nós botávamos as fitas, aí depois tirávamos, virávamos, botávamos a fita do outro lado, pegávamos e levávamos lá para a biblioteca. Música Aí, aí depois tinha que ajudar os outros, por causa que os outros não sabiam fazer. Aí veio algumas pessoas e ajudaram tudo fazer. Foi muito difícil proteger, não é? Bem fácil, não gostou nada. Música 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 Música